Andas aqui fora? Ah, vou dormir. Depois aqui para fora, não é? Eu fui lá ao quarto antes. Eu vi-te. E depois, o que é que tu quer dizer? Depois dizes que o Fábio é bonito, que lindo. Olha, não sabia o que é que havia de dizer. O que é que é? Não precisa comentar. Alguma vez traiu o Ruben? Não. Nunca. Já na semana passada traí. Andas aqui assim? Andas numa linda vida, tua mentirosa do c******. Eu vou dormir. É aqui que tu dormes a falar com os gays. Eu disse que ia dormir. É todas as noites. Eu disse que ia acabar de banho. Todas as noites. Estás sempre aqui. Todas as noites. Vire para aqui e para a lenda. É como é que me parece impressionante. Vou começar a fazer as coisas. Prato, já resolveu. Vira, não é cá. O Ruben disse que era incapaz de trair a Tatiana, principalmente perante Portugal inteiro. Pois se Portugal inteiro fechasse os olhos, ele abriu os olhos por inteiro, se calhar. O Ruben tem muito amor para dar. A Tatiana é que não tem vazelhame para tanto. Vamos lá para aquela no confessionário. Vamos lá. Oh, Tatiana! Tatiana! Está bom e bem, querida? Está mais aliviada agora que o seu segredo foi descoberto? Já se pode sentar ao colo do seu namorado. Foi para matar a saudade. Foi? Mas já não tinha... Quer dizer, vocês tiveram uma boa estratégia. Aquela ideia dele dizer que sabia o seu segredo e que era adotada e tal, foi bom de várias maneiras, não é? Desprestou um bocadinho os companheiros e matou saudades aí no confessionário. Viu muitas beijocas aí. Ele perdeu o dinheiro. Foi giro. Mas vocês ganharam uma fortuna em beijocas e carinhos. Sim, exato. Gostou? Mas por um lado está um bocado triste. Queria ter aguentado mais um bocadinho, mas não deu mesmo. Então, agora já pode tomar conta dele, não é? Porque eu vi quando a Vanessa fez aquela dança oriental para o Ruben, vi que ficou muito desorientada. Estava com vontade... Um bocadinho desorientada. Estava com vontade de ir lá conversar com a Vanessa, ou não? Estava, claro. Ah, com o Ruben. É que os outros dizem, vai nessa, vai nessa. E a Tatiana dizia, não vá nessa, não vá nessa. Foi? E o pior é que eu também sou Vanessa. Ah é? Pois, mas não era aquela. Sabe ondular assim? Sabe ondular como ela? Diga. Sabe ondular? Sabe o que é ondular? Ondula outras coisas, então. Ah, como por exemplo, querida? Diga lá. Não, também me sei mexer. Mexa-se lá. Ai, não. Só para o Ruben, não? Claro. Pronto. São coisas a ser muito íntimas. Mexa os braços, faça qualquer coisa, uma animação. Diga. Faça assim uma dançazinha com os braços. Uma animaçãozinha. Uh! Ah, é que nós temos que descobrir. A sensualidade da Tatiana tem andado muito murchita, querida. Ah, tem andado um bocado triste, não é? Pois, a chorar, para os cantos. Agora já não, para não? Pronto. Não era só por causa dele que eu andava triste, o que também ajudava, eu não conseguia falar com ele de maneira nenhuma. Mas tinha imensos ciúmes do Ruben, achava mesmo que ele ia trair dentro da casa, ou mais vale prevenir que remediar, querida? Trair, não traia. Pois não, então. Mas custa mesmo ver certas cenas, é complicado. Pois custa, pois custa. E mais vale ter o Ruben na mão do que ver o Ruben a voar, eu percebo. E aliás, quando esteve no confessionário, lembra-se, estiveram no confessionário, o que aconteceu, foi que eu tive que ir fazer umas pausas, mas a Tatiana não se calou, só dizia, se ela entrar, tu nunca mais me vês, tu ouve bem, não foi? Estava com medo que a ex do Ruben entrasse? Não é medo? Então. Eu não tenho medo dela. Não? Não, não, claro que não. Ficava triste, ia ser uma algaria. Mas sabe que não tem que se preocupar, porque ele disse que ele e ela são só amigos, e até lhe mandou aqui no confessionário imensos beijinhos na terça-feira passada. Portanto, são só amigos, não é? Ah, é sério? É bom saber. É bom saber, não é? Claro. Não fica assim. É verdade o que eu estou a dizer, mas pronto. Olha, está preparada para nomear, nomear, até que a voz doa? Quantas pessoas é que acha para nomear? Eu penso que vou nomear uma, mas se tiveres nomear mais... Pensa, pensa. Nomei lá uma. Quer nomear o Bruno? Quer nomear o Bruno. E afinal, são três nomeações, mais dois. O Arnaldo. O Arnaldo, já levava aí uma alternativa. E a terceira? Tem que nomear mais um? Tem. Quer os nomes? Nomes, sim, sim. Cláudio, Fábio, Hélio, Jamarque, Nuno e Wilson. Ora bem, Cláudio... Não disse o Ruben, claro, porque calculei que não. Claro que não. Então? Vai-me gostar, mas eu vou ter que nomear o Fábio. O Fábio? Oi, minha querida. Tatiana, quero ver essa tal Tatiana sensual que sabe mexer ao longo desta semana. Está com uma outra carinha. Estou a gostar de falar consigo. Até domingo, querida. Beijinhos. Oh, Teresa, oh, Teresa, posso mandar beijinhos, por favor? Não, querida, até esta feira não se pode mandar beijinhos. Não se pode. É uma coisa que não se pode. Beijinhos para si. Beijinhos, beijinhos. Beijinhos, Teresa.